Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, eu vim contar pra vocês a história dessa carry aqui. Galera, eu tenho esse carro aqui há mais de um ano. É, sim. Sim, eu tenho esse carro há mais de um ano. Muita gente viu esse carro, todo mundo que esteve no Close Friends esse último ano, em algum momento, viu esse carro aqui, porque foi um carro que a gente usou muito. E eu vou contar toda a história do carro, vou falar por que eu não tinha mostrado esse carro antes, vou contar por que eu resolvi mostrar esse carro agora e como eu comprei essa carry aqui. É um carro muito legal, é um carro muito da hora e que já fez muita história no Close Friends esse ano que ela esteve exclusiva lá. Tem muito vídeo da hora dela no Close, cara. Foi um rolê muito legal, porque essa carry zona aqui é um carro realmente de família gigante, muito da hora de andar e muito inusitado, assim. Tipo, ninguém dá nada pra essa carry zona aqui na estrada. É absurdo o tanto que esse carro anda e é da hora, como é gostoso de andar, tá ligado? Se inscrevam no canal, galera. Todo dia tem vídeo novo, são três dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre traz de carros novos, sempre montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo diferente aqui pra vocês. E hoje, vamos dar um rolozão nela. Vou contar a história desse brinquedinho aqui. E vou falar pra vocês. A história dessa carry, ela começou junto com o Z. O dia que eu comprei o 350Z, uma semana depois eu comprei essa carry aqui. E, cara, a real é que eu não ia comprar esse carro, não tinha pretensão nenhuma de comprar essa carry aqui. Pra mim, eu não tinha sentido nenhum no carro. E aí, eu passei uns dias... Cara, esse carro tá vindo muito embalado. Eu não tinha pretensão nenhuma de comprar essa lasanha aqui. E eu passei uns dias com ela lá em São Paulo. Passei uns dias, fiz umas correrias com o carro, dei uns rolê com esse carro aqui, que eu tava sem carro lá. E me veio a ideia na cabeça. Aí, tipo, essa carry, ela era do Bruno. Do Bruno lá de São Paulo, que tinha o Zetinho, que tem a M3 V8 manual de drift, os caramba. E, assim, ele comprou esse carro, já fazia um tempinho já. Ele tinha dado uma levantada nela, tinha trocado um monte de coisa do carro, tinha dado uma revisada legal nela e tudo mais. E aí, eu dei uns rolê com ela e eu comprei esse carro aqui no dia que eu consegui colocar 12 pneus dentro dela, mano. Eu baixei os bancos ali e coube 12 rodas com pneu dentro desse carro. Aí, eu falei, mano, não existe carro melhor na faixa de preço dela que vai fazer o mesmo serviço, tá ligado? Qual carro você compra, tipo, barato, que cabe 7 pessoas, que cabe mala, que dá pra ir pra todo lugar, que é um Toyota, tá ligado? Porque, querendo ou não, o Toyota dá muito pouco problema. É um carro, meu, incrível, tipo, pra tudo confortável, zaço, muito bom pra usar. Aí, eu falei, ah, quer saber que se dane? É barato, eu vou comprar pra usar, tem um carro de dailyzão, pra carregar as coisas e tal, e tem um carro stealth. O que é um carro stealth? Um carro que, tipo assim, ninguém ia me reconhecer no carro, tá ligado? E, realmente, ninguém ia me reconhecer nessa carry. Por incrível que pareça, por mais que ele fale assim, mano, como assim, Lona? Você comprou um carro desse tamanho, uma jamanta branca gigante e esse carro, tipo, ficava escondido. É, o carro ficava escondido, tipo assim, eu ia nos rolês e ninguém sabia que o carro era meu, tá ligado? Ninguém sabia que o, que, era difícil a galera me reconhecer na rua com essa carry. É, tipo assim, ninguém via a gente andando nela. E era engraçado, tá ligado? Porque, pô, chama atenção pra caramba o carro, muita gente, ó, para e olha na rua e tal, mas a galera não associava ele a mim. Já saiu em um grupo de Facebook várias vezes esse carro aqui, é, já foi postado em várias páginas, X por aí, que a galera tirava foda esse carro na rua. E postava por ser um carro exótico. Mano, muito engraçado. E aí, o Bruno falou, mano, te faço 3DX nesse carro aí. Aí eu falei, ah, tá bom, vai, o carro é meu, vou ficar com ele. Peguei o carro, comprei a carry zona. E desde então tem sido, nossa, muita, muita, muita felicidade, mano. Já viajei muito, já me fudi muito, já aconteceu vários BO no carro. Nossa, depois eu vou fazer um vídeo só falando de coisas mecânicas que eu já fiz nessa carry aqui. Porque, assim, foi muita coisa, muita coisa. Eu mexi pra cacete nesse carro. Na primeira viagem com ela, ela estragou. Na primeira viagem com ela, ela já me deixou na mão, já. Vindo de São Paulo pra cá. Mas até hoje eu rodei quase 30 mil quilômetros dessa carry, já. É muita coisa, mano. Foi coisa. Foi coisa, foi muita coisa. E o carro aguenta, mano. E foi, tipo, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, tipo, no gás mesmo. Acelerando tudo que dava, tipo, a 200 por hora. A gente já foi pro Paraguai com esse carro aqui. E a gente deu porra numa Maroc V6, mano, com esse carro. E, tipo, tem vídeo. Não preciso nem mentir pra vocês. Vou até mostrar um pedacinho aqui pra vocês na tela aqui. Porque esse vídeo aqui foi muito louco. Deixa que eu coloco, eu coloco. Você coloca? Coloca. Mas coloca só uma parte, só porque senão vai dar ruim isso. Tá bom. E, mano, é muito bom. Esse carro, ele... Ninguém bota fé nesse carro aqui. E essa é a parte da hora. E eu não botava fé nessa aqui. Porque quando ele comprou, ele me mandou mensagem. Falou, comprei um carry V6. Eu falei, pô, da hora, dos mais novos e tal. Vai ser da hora gravar. Aí, quando chegou, que eu vi que era esse trem velho, eu fiquei um pouquinho desapontado. Você ficou? Fiquei. Mas depois eu vi que o carro era da hora, mano. E por que eu não queria mostrar ele no canal? Porque eu não via muito sentido, entendeu? Porque, tipo assim, pra que eu ia mostrar um carro velho, que não tem quase nenhuma desse aqui no Brasil. Que, tipo, eu não tenho pretensão nenhuma de modificar, nem nada assim. E aí, tipo, eu não via muito sentido em mostrar ele. Mas eu comecei a usar tanto carro, mas tanto carro, que, tipo, não tem sentido não mostrar esse carro aqui. Porque, pô, eu faço um monte de viagem. Eu já tirei vários rachas da hora na estrada com esse carro aqui. Mano, é muito louco. E se vocês querem acompanhar tudo, assine o Close. Vão lá no Instagram, assine o Close Friends, porque eu mostro tudo lá pra vocês. É bem da hora e vem tudo ao vivo aí. Ao vivo e a cores. E tem carro novo secreto no Close, tá? Então, assine lá que vocês vão ver um carro novo secreto lá pro Close Friends. É outro carro bem da hora, inusitado também. Muito louco. E, assim, eu... Quando eu comprei, eu não achei que o carro fosse tão bom quanto o carro era. O carro me impressionou, tá ligado? Tipo, realmente o carro é melhor do que eu imaginava. Hoje eu não tenho... Muitas vezes eu tenho que brigar com a Carlinha porque ela quer ficar com o carro e eu também. Porque o carro é muito bom e nós dois queremos usar de dia a dia. Não tem carro melhor do que isso aqui pro dia a dia. Você não se importa se bater nos outros, você não se importa se roubar, você não se importa se pegar fogo. Você não se importa se... Qualquer merda que der, mano, se dane. Só arrume e pau e já era e marcha de novo e vambora. Mas é bom também pro dia a dia porque, tipo assim, ninguém quer dividir faixa com você com isso aqui. Não. Ninguém. Ninguém quer dividir faixa. Ninguém quer dividir faixa. Ela é relativamente econômica. Tipo assim, andando na cidade igual um idiota faz seis. Mano, é bom seis andando igual um idiota num V6 esse aqui. 3.0, velho? Velho, é, exatamente. Faz esse bobear mais econômico que o cruz do Pedro. Não sei, vamos ter que testar. Mano, se pá na minha mão, eu falo... É tipo assim, né? Não dá pra comparar isso aqui na minha mão com o cruz na sua mão. Porque você anda igual uma senhora de 70 anos, né, Pedro? Não, não é o caramba. Não, eu ando igual uma senhora nos seus carros porque não são meus. Mas é os seus carros. Mas eu vou meter o pau nos seus carros. Mas quando eu ando de carona com vocês, também ando igual um, velho? É pra não te assustar, mano. Ah, entendi. Então, beleza. Muito bom, muito bom. Mas assim, cara, esse carro aqui chega a fazer tipo seis e meio, sete na cidade. É bom, mano. É bom, assim. É bom, mano. É bom. É bom. Quando eu piso muito, faz cinco e meio. Na estrada faz tipo seis e meio, sete também. É maravilhoso. O carro é muito bom. Mas assim, nem tudo é flores, tá, galera? Tem muita coisa ruim no carro. Eu vou contar tudo pra vocês no outro vídeo. Mas é aquela coisa. É um carro de 200 conto. Vamos supor que assim, tipo, hoje um carro desse novo custa 320 mil. Uma Carrying nova. Então, manutenção não é de um carro barato. Não se encontra peça fácil por aí. Mas o que eu mais tô impressionado é o quanto que o Rafael falou nesse vídeo. Eu tô ouvindo e escutando a história. Oi, a gente já tem várias histórias com esse carro, né, Rafael? Você é louco. Muito. Esse Carrying já viveu. Mais que muita gente. Esse Carrying já viveu muito, você é louco. O problema é muito da hora. Mas realmente, tipo assim, por que a gente decidiu revelar também? Porque o carro, querendo ou não, já tava sendo meio que reconhecido. Porque, tipo assim, a galera vai falar, ah, mas eu já vi em alguns vídeos. Sim, tipo, no começo era esconder o carro 100% total. Não podia, o carro não aparecia em nada. Aí depois foi meio ficando de easter egg, assim. Então a galera já tinha meio uma familiaridade com o carro. É, mas... Até algumas vezes, assim, tipo, no trânsito, já tinha um ou outro que já sabia, já reconhecia. Principalmente aqui na cidade, falava o Petrohead e tal. Mas era bem leve. Mas era bem pouco. Era bem pouco. Era muito pouco. Era bem pouco. O carro tava... A gente escondeu muito bem esse carro aqui. Mas uma das coisas, tipo, eu fui ver um monte de carro pra comprar. Eu fui comprar um... Eu fui ver um monte de carro pra comprar. E... Nossa, não dá, mano. Nossa, tem um cara pintado de verde aqui no semáforo. Não dá. Muito engraçado. E, tipo, eu queria um carro exatamente igual esse pra viajar, pra usar na estrada e tal. E eu comecei a caçar e eu não achei nada que fosse tão legal quanto isso aqui, tão bom quanto isso aqui. E se eu fosse... Eu ia comprar outro carro pra ser igual esse e não modificar, tá ligado? Não fazer. Porque a ideia realmente era fazer um bagulho pra usar e não pra... Não dá. E não, não dá, mano. O cara é muito bom. E não pra... Não ficar parado, né? Não pra ficar parado, exatamente. Então, eu caçei, eu vi um monte de carro. Achei um monte de carro legal. Mas a Karen... Eu olhei um monte de carro e falei, mano, eu já tenho a Karen. Por que eu vou comprar mais um carro se eu posso mostrar a Karen pra galera? E ela vai ser exatamente o que eu quero, tá ligado? E aí eu falei, ah, vou mostrar a Karen mesmo. Vai ser a Karen o carro novo. É o carro perfeito. E ninguém viu o bagulho. E é muito diferente. E aqui estamos. Com uma lasanha monstra. Isso. Aleatória usaça. De sete lugares. 3.0 V6. Quatro marchas. Muito louco, mano. Muito louco. Muito louco. O que a galera falou do RetroZero? O pessoal nem viu. Mano, você acredita que, tipo, quase ninguém reparou no tamanho do carro? Até hoje você não tinha visto o RetroZero? Não. Nossa, é gigante. Olha isso. Mano, é muito bizarro. Porque, tipo, assim... Isso é o original dele. Não, é porra. Você vê de ponta porra do carro. Aqui, ó. O original dele é assim, ó. Olha lá. Aí você vê só uma quirelinha. Assim você vê tudo. Isso aqui é perfeito, mano. Muito da hora. É feio? É feio. Ah, essa é porra. É carro de tio? É carro de tio. Mas é muito bom. Tipo, isso aqui elimina todos os pontos cegos. Eu consigo ficar prestando atenção nas crianças. Consigo ver as laterais do carro pra eliminar todos os pontos cegos. É muito louco, mano. Quando eu for dirigir esse carro aqui, eu nem uso os laterais. Eu uso só esse aí. É, não precisa mesmo. Tipo, dá pra usar só esse aí. Você vê tudo, mano. Ó, por exemplo, o carro tá aqui, ó. Tipo, no retrovisor ele tá... Dá pra ver ele perfeito. Aqui também dá pra ver ele perfeito, ó. É muito louco. Certinho, mano. É muito legal isso. E é bem aleatório. E, mano, não existe carro perfeito. Carro melhor. Eu gosto de falar, tipo, vai no evento. Isso aqui pra carregar tralha. Pra carregar pneu. É um carro de suporte perfeito. Era ou isso ou uma minivan da vida. Não, isso aqui. É, isso aqui é melhor. E, tipo assim, se eu comprasse um SUV pra ser o mesmo preço que isso aqui, não ia achar. Não, não ia achar. Ia ser uns 60, 70 conto pra ser, tipo... Fazer a mesma coisa que isso aqui faz, é. Isso aqui é um carro baratinho, tá ligado, galera? Tipo, que funciona. E a manutenção é relativamente básica. Porque, tipo, querendo ou não, é um V6 Toyota. Então, tipo, não é pra dar muito shabu, muito béo. Já deu uns, mas é a vida. É carro velho. Isso aí é assunto pra outro vídeo. Espero que tenham curtido o vídeo, galera. Eu sei que muitos de vocês queriam um carro zero no canal. E eu também queria um carro zero. Mas não era a hora agora, tá ligado? Eu quero montar um projetinho de um carro novo, zero KM. Mas agora sim, não tá na hora ainda. Vamos até o final do ano aí. A gente compra um carrinho zero KM pra gente montar um projetinho da hora. E vocês acompanharem tudo na íntegra. Mas é isso. Inscrevam no canal. Cliquei na bolinha pra inscrever. Se gostaram desse vídeo, galera, querem ver mais vídeos dessa KM aqui, ó. Querem ver todos os detalhes dela. Que esse carro é muito louco. E tem vários detalhezinhos que você fala, mano, não é possível que esse carro tem isso. Clique em cima. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.